Bom, gente, vamos lá. O primeiro vídeo eu vou fazer só uma explicação da funcionalidade de cada quadro aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro quadro é o quadro das pistas onde vão tocar as músicas, os comerciais, enfim, todos os áudios, né? Cada quadro tem os seus botões de funcionalidade. Então esse quadro das pistas tem os seus botões, que daqui a pouco eu explico no outro vídeo, tá bom? Então o que cada um faz. Esses botões aqui servem apenas para esse quadro. Aqui tem o Instante Replay, onde ficaram as vinhetas, trilhas e tudo mais, e tem os botões de funcionalidades só para o Instante Replay. Então, aqui o Instante Replay, todos esses botões ativam alguma função para essa área, tá bom? Essa área grande é onde fica a programação musical e comercial. Todos esses botões aqui também têm funcionalidades somente para essa área aqui, tá bom? No próximo vídeo eu explico cada uma das áreas em separado. Valeu, vamos lá.